Este programa é livre para todos os públicos. Vinho que se dá no pão e vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da Paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Estamos ao vivo, direto do santuário, chegando em sua casa com muita alegria nesta quarta-feira. E é claro, fazendo esse convite ao seu coração. No próximo domingo, a igreja celebra a Festa da Santíssima Trindade. E nós teremos, neste final de semana, a Festa do Pai das Misericórdias. O qual você é o nosso convidado para estar conosco neste final de semana. A festa que tem o tema, O Pai Está Comigo. Vem para a Castão Nova, reúna a sua família, porque nós queremos receber você, nesses dias, com muita alegria, na Festa do Pai das Misericórdias. Onde, no domingo, nós teremos a celebração, que vai acontecer às 9h30 da manhã, a ordenação de oito novos sacerdotes. Vamos aplaudir? O nosso coração está em festa. E esse convite se estende a você, que é família Canção Nova. Vem para cá. Acolho você em casa, que vai rezar conosco, o Santo Terço. Já acolhendo também a intenção do seu coração. Eu quero me unir de forma muito especial, por você que está em sua casa. Que hoje está apresentando a Nossa Senhora, a sua família. Quero também me unir a você, que está doentinho, quem sabe na sua casa. Ou mesmo você, que reza conosco do hospital. Aqui nós queremos colocar a sua vida, colocar a sua intenção. Rezar com você e por você. Que, de fato, você sinta-se abraçado nesta hora, por Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Quero também colocar a Luana, aqui pertinho de nós, que fez uma cirurgia no dia de ontem. Já ganhou alta, está em casa. Luana, eu estou unida ao seu coração, rezando e pedindo a Nossa Senhora pela sua recuperação. E rezando pela Luana, eu coloco todos aqueles que estão também vivendo esse tempo de recuperação. Você que passou por algum tipo de cirurgia. Mas também colocando e entregando a Nossa Senhora, todos aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, hemodiális. Tantas realidades de dor e de sofrimento. Nós queremos contar com Nossa Senhora, que é a Mãe do Céu, a nossa mãe. Também quero me unir ao coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Primeiro, rezando por sua saúde. E também pelas intenções do coração do Papa. Ele que vem nos convocando, dia a dia, a estarmos unidos no terço, pedindo pela paz. Que a nossa oração possa se unir à oração desta multidão de católicos, que estão em alguma parte do mundo, clamando com a igreja a paz, na Ucrânia, na Rússia. Mas também neste mês de junho, nós com a igreja, rezamos pelas nossas famílias. No final do mês, vai acontecer um encontro mundial das famílias com o Papa Francisco. E eu quero também apresentar a minha família e convidar você a apresentar a sua família. E juntos vamos pedir pela santificação das nossas famílias. Quero também acolher o povo de Deus que está aqui, do Santuário do Pai das Misericórdias, dizendo para você mais uma vez, seja muito bem-vindo, que bom que você veio, que bom que você está aqui. E olha, uma alegria também muito grande que eu quero contar para quem está em casa, porque aqui pertinho da Canção Nova tem o Condomínio da Fé. E várias famílias estão se dirigindo à Canção Nova para pegar a sua chave. Em breve estarão ali os nossos vizinhos. Quem trouxe a chave do Condomínio da Fé, levanta aí. Olha só os nossos vizinhos que estão chegando de vários cantos do Brasil. E eu sei que tem gente também internacional que vai morar aqui pertinho da Canção Nova, no Condomínio da Fé. Então, eu já quero rezar a Nossa Senhora, entregando também esse tempo novo na vida de cada um de vocês. Quero também acolher hoje, quarta-feira, o Padre Francisco Saber, São Padre. Deus te abençoe, Sônia. Você está bonito de moletom da Canção Nova. Obrigado, você também está bonita com a sua rosa, né? É, daqui é tudo da nossa loja, gente. Se quiser mandar bonito, né, evangelizando. Loja.cancionova.com É só nos loja da Canção Nova, nossa loja, que também vai ajudar a nossa perda de almas, né, Sônia? Sim. Então, rezar para você que é sócio do Canção Nova nesse dia de hoje, que é dedicado ao sócio do Canção Nova, quarta-feira, a divina providência, rezar hoje por todas as pessoas do Recife, que passaram essa tragédia nesses últimos dias, perderam suas famílias, suas casas. Rezar para você também que está em um presídio, em um presídio de uma doença física, mental e espiritual, presa a um vício, uma situação difícil. Vem que eu rezar para você que está aí, diante da televisão, aclamando ao Senhor um milagre de um emprego, para que o Senhor possa abrir as portas para você e para a sua família que está passando por necessidade. Rezar pelos irmãos que estão nas ruas, né, que têm vida esse tempo nas ruas, que perderam as suas casas porque não puderam pagar o seu aluguel, por despejar, perderam o seu emprego. Rezar para esses irmãos que estão muito difíceis de frio aqui em São Paulo, que o Senhor hoje possa ter essa misericórdia com eles também. Aqui também, Sônia, tem umas intenções pela saúde de Dona Lurdinha, e o Senhor Chávez é da cidade de Petrópolis, que pediu aqui a oração, rezar para a saúde da Dona Lurdinha e do Senhor. A caravana de Petrópolis, cadê vocês? Estão aí? Da paróquia São José do Itamaraty. Vamos aplaudir nossos irmãos, bem-vindos. A todos, nosso texto mariano. E também a ação de graça para o nascimento, Sônia Maria. Sônia Venâncio. Sim. Nascimento do... É o nascimento do... Nascimento do Benício. Nasceu hoje. Nasceu da Sônia dos Campos. Quem pede a oração para o Benício é Delma e Aline. Deve ser parente do Benício, né? Também rezar para todas as crianças que nasceram no dia de hoje. Para você que é uma mãe, que está tendo a graça da maternidade, que Deus abençoe vocês também. E rezar para você também, que mandou sua intenção para o meu Instagram. Ela tem muitos pedidos, vários pedidos às vezes difíceis, que são nossos senhores para intervir, que é no PFFrancisco12. Vou repetir bem devagar para você recordar. PFFrancisco12 é o meu Instagram oficial. Rezar para você, que pede. Padre, reze por mim, viu? Então, rezar para você hoje aqui no texto. Amém. Quero também acolher o Renilso, que está na música, também com o Moletom Canção Nova. Bem-vindo, Renilso. Obrigado, Sônia, Padre Francisco, e você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Eu vou me incluir nessa boniteza, viu? Moletom Canção Nova, né? Os produtos que evangelizam. E eu quero, de forma especial, colocar como intenção, nesse Santo Terço, por você que está acamado, que agora está acompanhando a TV Canção Nova, também pela internet, com seu texto na mão. Nós queremos rezar por você. Você que, nesse momento, pede e clama a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a medianeira de todas as graças. Amém. Você, em casa, também é convidado a apresentar a sua intenção. Faça isso conosco, neste momento. Você também que está aqui no santuário, diride o seu olhar à Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, e vai entregando também o seu pedido de oração. Eu quero com você rezar pelo Breno, que está na CTI, tratando de tuberculose nos pulmões. Também quero colocar a Francisca, pedindo também pela libertação. Coloco também a conversão do Fabrício, toda a família, batismo, Maia, Flora. Vou entregando com você também a Maria da Graça, José Roberto, a Maria Auxiliadora, que estão aqui também agradecendo a Nossa Senhora tantas graças alcançadas. Colocando também a Andréia, Andréia que é de Santos, do litoral de São Paulo, está aqui também na Canção Nova pela segunda vez. Quero também rezar pelas intenções do seu coração, os seus filhos, o genro, o neto, cada membro da sua família. E olhando para a Nossa Senhora, a nossa mãe, a mãe da misericórdia, nós queremos nesse terço dar as mãos para a Nossa Senhora, deixando com que Maria possa nos conduzir. Quantas vezes nós somos tentados a desanimar, a entristecer. Olhe para a Nossa Senhora, ela que vai encontrando o nosso olhar nesta hora, dizendo ao nosso coração, filhinhos, coragem, e que você possa se encher de coragem para se levantar dessa situação que você está vivendo, tendo ânimo, força para lutar. Nós não estamos sozinhos, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, nós temos uma mãe boa, nós temos Nossa Senhora. Então vamos rezar o nosso terço, dando as mãos para a Nossa Senhora, pedindo a ela para nos ajudar a atravessar, muitas vezes, os vales, né? O vale da sombra da morte, os momentos difíceis, as dores, as provações, mas que nós também possamos nesse texto nos alegrar, porque nós não estamos sozinhos nos nossos vales, nós temos esta boa mãe, nós temos Nossa Senhora conosco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora, Rainha da Paz rogai por nós segundo o mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe da misericórdia Rogai por nós Terceiro mistério, nós contemplamos A vinda do Espírito Santo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Quarto mistério, nós contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ave Maria, Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. E mais uma vez, eu convido você a apresentar e entregar a Nossa Senhora à sua família. Reze essa última dezena, colocando cada membro da sua família, entregando as preocupações, entregando as dores da sua casa. Vamos pedir a Nossa Senhora pelas nossas famílias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Pela saúde do Padre Jonas Nós rezamos Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe da misericórdia Rogai por nós Jesus, Maria e José A nossa família vossa é Infinitas graças Vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigar Vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a divogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós movem E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendita o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E vamos rezar cantando a consagração Renovando a nossa entrega, a nossa consagração à Nossa Senhora E eu quero também colocar nessa consagração O Padre Marlon e os seus pais Que dias atrás sofreram um acidente Então eu quero também me unir ao Padre Marlon E colocar aqui também os seus pais Vamos cantar a consagração Entregando a Nossa Senhora às nossas famílias Ó minha Senhora e também minha Mãe Eu me ofereço inteiramente Tudo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Tudo junto, solta a voz e canta forte Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou Desejo que a vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém Que bom rezar com você que está em casa O texto mariano Que bom saber que a Virgem Maria, nossa mãe Foi até você E levou as suas intenções a Jesus Maria tem esse papel na igreja, né? Nos levar até nosso Senhor Levando a Deus Nós tornamos filhos amados do Senhor Que abençoa a sua casa Abençoa a sua água Abençoa os objetos que você tem para ser abençoado A chave da sua casa Os apartamentos novos aqui A chave do seu carro A sua carteira de trabalho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Dignar o Senhor abençoar esses objetos Que agora são apresentados a vós Para que possam tornar-se Sacramentais da tua misericórdia Que dê sobre cada um de vós A bênção do Senhor poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém Eu também quero agradecer você em casa Que rezou conosco Agradecer você peregrino Reforçando aqui o convite Final de semana Acontece aqui em Cachoeira Paulista A festa do Pai das Misericórdias Com o tema O Pai está comigo E você em casa é convidado A juntar a sua família E participar desses dias Conosco aqui No Santuário do Pai das Misericórdias Quero também pedir a bênção Me dar um grande abraço Para Dom Décio Lá no Santuário Nossa Senhora da Saúde Em Colatina Espírito Santo Também anunciando que nos dias Um, dois e três de julho Eu estarei lá no Santuário Nossa Senhora da Saúde Para rezar com você Que pode frequentar E encontrar conosco Lá no Santuário No Santuário do Espírito Santo Vamos nos despedindo Dando aquele viva Caprichado Cheio de amor Para Nossa Senhora Nossa Mãe No três Um, dois, três Viva Nossa Senhora Viva Viva Tchau, tchau.